E a gente tá aqui pra falar do 38º que a gente visitou, que é o Parque Nacional de Jericoacoara, que fica ali no Ceará, no nordeste do país. Então as pessoas vão, em geral, pra visitar o parque, ou porque o parque tá lá. Afinal, se o parque não estivesse lá, provavelmente aquela orla inteira estaria construída. Jericoacoara é o lugar que tem mais vento no mundo, então por isso que atrai muita gente do mundo inteiro, tem muito gringo que vem pra fazer esse pote de vento ali. E é melhor a galera, assim, pró-master. O pessoal fala que não existe baixa estação, então tem média estação e alta estação. É muito fácil, então, você acabar indo pro parque sem saber que é um parque. E, Paul, qual que é o problema disso? Não tem problema, né? Você foi lá, se aproveitou e tudo mais, mas o Parque Nacional, ele tá lá, tanto porque a gente permite, né, ou garante que vai ter uma conservação, aquele é o ambiente necessário pra gente, né, conservar, e também pra que a gente tenha educação ambiental. E o mais interessante é pensar que essas dunas que circundam ali o parque, né, que estão presentes no parque, elas estão o tempo inteiro em movimento. Eu não sabia da quantidade que elas chegam a andar em um ano. As dunas podem se movimentar até 30 metros em um ano. Enquanto a gente tá caminhando, o vento trazendo aqueles micro grãozinhos da areia, você fica ali toda tomada por aquele elemento. Isso é quando você não leva surra de areia, né? É, exato. Você vai aquela areia baixinha, assim, voando na maior velocidade, batendo na sua perna, dando uma surra. Dói pra caramba, né? Ou quando você senta, é, dói. E Jericoacoara é um povoado que tá protegido por uma montanha rochosa, né, ou seja, que tá ali fazendo um escudo contra esses avanços dessas ondas de areia, que é o Serrote, que foi formada desde quando o continente americano tava grudado, o sul-americano tava grudado com a África, né, quando a gente tinha esse nome de um supercontinente que era o Gondwana. Como tá contando de uma transformação da Terra que tá acontecendo ao longo de milhares de anos, né? Então tem essa riqueza, que é um negócio, assim, surreal, né? A possibilidade de você perceber em loco, né, em tempo real e de você entender, a partir dos estudos e de todas as conversas que a gente teve com as pessoas ali, com o pessoal do ICMBio, que contou pra gente sobre essa deriva e sobre a importância geológica do Serrote e das montanhas ali da região. Muito impressionante ver a pluralidade no sentido, você tem as dunas, você tem as lagoas de água doce, você tem o mar, você tem a quantidade enorme, né, a pluralidade dos esportes, você tem os extremos do dia, que são o nascer e o pôr do sol, que são espetáculos à parte, você tem animais, né, muito característicos ali, por exemplo, no mangue, porque você tem o manguezal maravilhoso. Então, assim, é de uma riqueza, de uma biodiversidade, você tem a questão geológica, né, do serrote e toda essa transformação, quer dizer, é um parque muito vivo. E até agora, tá surpreendendo, muito bonito isso aqui.